Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com Hoje eu vou trazer pra vocês alguns itens que estão em floração Alguns itens muito legais, tá? Que vocês não podem perder a oportunidade de colocar na coleção Inclusive alguns itens, ó, tá mostrando aqui pra vocês, ó Umas valquerianinhas lindas que restaram do lote da semana passada, tá bom? Antes de a gente continuar o vídeo, escreve pra mim se vocês preferem um vídeo nesse formato Ou nesse formato, tô filmando com a câmera de pé Porque eu vi que quando você coloca em tela cheia no YouTube Ele preenche a tela e tive a impressão de que ficava melhor Mas aí vocês daqui decidem, tá bom? Você prefere o vídeo de ladinho Vamos lá, gente? Antes de mais nada, não esquece de entrar nos nossos grupos do WhatsApp É o primeiro link aqui embaixo Você clica lá e já sai pegando as promoções sempre à primeira mão A gente tá lançando agora pra semana que vem Vamos lançar alguns manuais de cultivo e a gente vai colocar lá nos grupos do WhatsApp Então, chegam plantas novas, a gente vai montar um manualzinho de cultivo Vamos colocar lá pra vocês poderem aproveitar e aprender a cultivar um monte de coisa legal Beleza? Entra lá nos grupinhos do WhatsApp, o primeiro link tá aqui embaixo, tá? Vamos lá, gente Olha só o que restou aqui, ó É a mini purple, gente Sobrou uma Uma mini purple Belíssima Muito legal mesmo Olha que floração fantástica, gente É alba É uma híbrida de valqueriana Olha a qualidade do vegetal, gente Tá muito bonita Planta realmente fantástica, tá? Vou deixar o valor pra vocês aí na tela Ela é... deixa eu ver Perfumadinha Muito cheirosa Não pode faltar na sua coleção, tá? Aqui nós temos algumas aloha case também, ó Que restaram, gente Olha isso, que coisa linda, tá? É uma hibridazinha de valqueriana fantástica O vegetal também tá muito bonito Também é perfumado A Débora teve o capricho, gente De escolher plantas com uma forma muito legal, tá? Restaram três, tá? Olha só que coisa linda, gente Bonita Bonita demais, tá? Todas perfumadas Todas muito bem cultivadas Elas vão no vaso E vão com identificação Deixa eu pegar a última aqui, ó Mais uma aloha case aqui Olha essa, gente Fala sério Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo O link de todas as aloha case Que estão disponíveis, tá bom? Então aproveita Ainda falando de híbrida de valqueriana Nós temos aqui, ó A mini purple cerulha Tolceirinha, gente Olha que coisa linda A última também que sobrou Tinham vindo três plantas Restou essa daqui Ela vai no cachepô assim Olha a qualidade do vegetal, gente A Débora escolheu também plantas bem torceradas Ela é irmã da mini purple alba ali, né? Só que ela é azulada Fantástica, gente Planta muito legal Que não pode faltar na sua coleção, tá? Os links vão estar aqui embaixo E eu vou mostrar pra vocês agora As Denfal que chegaram Que chegaram muito bonitas Pessoal, olha só a beleza das Denfal, tá? Chegaram aí Muita planta legal Planta bem bonita mesmo Várias cores Tá R$29,90 cada, tá, gente? Tem aí mais escura Mais clara Pra quem gosta aí, tá? Muita planta bonita R$29,90 Olha essa aqui, gente Coisa bonita, ó Infloração Plantas muito legais, tá? A gente vai mandar elas assim Pra vocês já com os botões abertos Tá? Com as flores já abertas Elas estão assim Na data de hoje, tá? Uma mais bonita que a outra, gente R$29,90 cada, tá? A gente liberou também, gente Aqui mais umas claras Pra quem gosta A gente liberou A Miltonia Brasileira Na venda individual, tá? Planta adulta É planta com avaria Tá vendo? Ela fica assim com Os bulbos antigos desfolhadinhos Miltonia Brasileira Individual Por apenas R$9,90, tá? Não dá pra escolher Eu saber a cor, tá, gente? Porque a maior parte dela Já tá com a floração Toda passada, tá? Algumas ainda tem floração Mas é a minoria Planta muito rústica Muito fácil de cultivar Tem essas duas caixinhas só R$9,90 apenas, tá? A Débora falou pra mim Que ali em cima Tem uma planta lindíssima Que tá em floração Vamos lá dar uma olhadinha, gente? É uma pastoral inocense Aniel Carnier Ó Vamos achar ela aqui Onde é que a Débora achou? Eu acho que é aqui, ó Será que é essa? Pessoal Ana Balmores Tá terminando de abrir agora Olha só Não abriu ainda por completo, tá? Esse exemplar, aliás Tá com duas frentes, ó Tem mais uma frente florida ali Flameada Semi-alba Lindíssima, gente Planta realmente muito bonita, tá? Vou deixar o preço pra vocês aí na tela Essa aqui, ó Que a Débora falou Olha isso, gente Pastoral Aniel Carnier Olha que coisa linda, gente Perfumada Flor muito grande Planta fantástica Olha o vegetal como é que tá, ó Também vou deixar o valor aí pra vocês Tá? Tenho alguns exemplares com espata E aqui do lado também Veio um novo lote Que também tá muito bonito De Chialin Olha isso, gente Que lindo, ó Bem legal, né? Então Chialin e o City Flor vermelha Enorme Também tá disponível aí no catálogo, tá? Gente, essas são as promoções de hoje Em breve teremos mais novidades, tá? Fica de olho aí nos grupos do WhatsApp Pra não perder nada Tá bom, pessoal? Queria agradecer o carinho de todos vocês Forte abraço E até mais